Que Deus te abençoe e a misericórdia dele o atinja aonde quer que você esteja nesse exato instante. Eu quero que você me dê a honra de juntos fazermos uma oração. Amém? Hoje é terça-feira, 18 de julho de 2023, aonde você estiver. Muito obrigada pela sua companhia e pelo seu carinhão. Deixa eu te falar uma coisa. Eu recebo todos os dias pessoas aqui no nosso estúdio, né? Gente que vem atrás de uma palavra, de um abraço, de um carinho. E aí eu ouço atentamente vários testemunhos, a gente conversa, troca alguma energia ali no momento rápido que eu tenho aqui no estúdio. E às vezes eu fico pensando aqui comigo, gente, olha, eu já tive depressão, sabe? Eu já enfrentei noites traiçoeiras demais. Já tive perdas que pareciam que iam me levar à alma, sabe? Pra quem me conhece, quem sabe da minha história, eu já cheguei a pesar 49 quilos quando eu tava com depressão. Nenhum ser humano merece tamanhador, não é mesmo? E nem você que tá me ouvindo aí agora. Sei que tem muita gente agora enfrentando noites traiçoeiras, mas tem gente que está vivendo a melhor fase da sua vida. Nesse momento de fase boa, não esqueça de agradecer a Deus todos os dias. Todos os dias. Se você tá ruim, agradeça. Se você tá bem, agradeça também. Pra que nesse momento que você esteja vivendo o melhor momento da sua vida, não venha pensamentos loucos na sua cabeça. E esses pensamentos, eles vêm quando você está na melhor fase ou quando você tá na pior fase. Se você tá na pior fase agora, deixa eu te falar uma coisa. Essa ferida só vai cicatrizar quando você não ficar mais ruminando isso por 24 horas na sua cabeça. Entenda, de coração, eu queria ter todas as respostas que você precisa. Eu juro que eu queria conseguir ter as palavras certas pra acalmar cada coraçãozinho nesse momento que está enfrentando uma fase difícil. Mas infelizmente eu não tenho esse poder. Mas você tem o poder de se livrar dessa dor e pegar essa dor e colocar no lugar que ela tem que ficar. Você não pode permitir mais que isso fique aí na sua mente, estacionada, onde você está agora, nesse momento. Deus, Ele te ouve sim. Deus te ama e Ele está agindo nos bastidores pra te levar num nível muito incrível. Você não precisa saber o porquê, onde, qual a razão, o motivo. É só você confiar nele. Não deixe o inimigo dominar a sua mente. Você não está sozinho. Se você tá me ouvindo agora, algumas pessoas que estão me ouvindo podem até esquecer essa oração. Mas você não vai esquecer. Porque você sabe que falou com você diretamente. E eu sei muito bem com quem a gente tá falando agora. E às vezes eu sinto isso. Então, abra o seu coração e conversa com Deus do fundo da alma. Pede a Ele que Ele te ouve sim. E eu garanto que quando você menos esperar, aquela bênção vai chegar. Não do seu jeito. Bem melhor. Pode confiar. Vamos orar? Ó, separei o Salmo 23 pra gente. Mas pede do coração, da alma. Que já deu muito certo. Amém? Ora comigo. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Ele me faz repousar em passos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum. Porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Prepara-me-zão à mesa. Na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo. O meu cálice faz transbordar. Bondade e misericórdia. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Continue orando. Se você estiver em casa. Abra portas e janelas. Você que está no carro e puder, for seguro. Baixe os vidros. Você que está no ônibus, no metrô. Aonde você estiver. Sinta. Uma onda de energia positiva invadindo a sua alma. Una sua voz a minha. E ora comigo, Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Deus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém. E você diz amém. Ave Maria Grazia plena Domino Stigula Dominos Stigula Dominos Stigula Dominos Stigula Dominos Stigula Stripa Mo fledgall do Senhor E você diz amém. Primeira Maria, Santa Maria, Maria